Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo aí que eu não trazia vídeos mostrando a minha cara aqui, fazendo esse tipo de vlog com vocês. Hoje a gente vai fazer um pack opening, abrindo aí, tentando tirar alguma das cartas do time da semana. E galera, só pra esclarecer uma coisa, tipo, esses dias ficou sem vídeo, então a galera ficou meio perguntando o que aconteceu com o canal, por que não tava tendo vídeo, porque eu tava sumido e tudo mais. Galera, só, é... eu quero deixar rapidinho aqui e um outro vídeo, depois eu esclareço melhor isso pra vocês. Eu tenho sim o YouTube como um trabalho, tá? Eu me dedico 50% praticamente do meu tempo, no dia a dia, pra fazer vídeo aqui pro canal TARP. Porém, eu tenho outro trabalho também, que eu dependo de faturar aí uma grana pra poder me manter aqui no meu apartamento e tudo mais. E também sempre está melhorando aí a qualidade pro canal, trazendo câmera, microfone e tudo mais. Então, isso que aconteceu esses dias de ficar 6 dias, 7 dias sem vídeos, foi porque eu tava com muito trabalho e aí acabei que não deu tempo de fazer vídeos, não editei, não teve como trazer conteúdo aqui pra vocês. As séries do canal continuam, vão voltar ao normal e também vai ter uma série nova aí, que é com os gols de vocês. Os gols dos inscritos. Eu tô pensando ainda como vai ser essa série. Se vocês tiverem alguma ideia também, deixe aqui nos comentários que me ajuda muito. Então, vamos lá pra esse pack opening. Antes disso, tá aqui o time da semana na tela pra vocês aí. Como eu já disse, as cartas que eu quero muito testar é o Hazard, também aqui o Pastore e o goleiro Cláudio Bravo. Vamos ver se a gente tem sorte nesse pack opening. Lembrando que pode sair uma dessas cartas aqui, o Thiago ou o Neymar, main of the match, que ontem jogaram demais, galera. Bom, enquanto eu vou abrir esses pacotes, eu vou trocando ideia com vocês também aqui, falando um pouco mais do futuro do canal. Beleza? Vamos lá. Primeiro pack, 7.500 coins, gris mais na tela. Vamos ver, faz tempo que eu não abro o pack aqui. Esses dias pra trás eu abri um aí e acabei tendo até sorte. E aí veio o Chamberlain. Não, nada que presta mais aqui também. Bom, vamos mandando pro clube aqui, que eu gosto de guardar essas paradinhas porque eu uso sempre. Bom, galera, o canal acabou de atingir aí 2.500 inscrições. Mas, cara, só tenho a agradecer a vocês. Ainda estou preparando o vídeo pra agradecer de forma correta, preparando um especial pra vocês. Deixa eu ver o que eu faço com esses caras aqui. Eu vendo eles, né? Vou vender, vou mandar pro clube, não. Então, eu estou preparando um vídeo especial e, meu, não sei ainda. Deixam aí as dicas também do que vocês querem ver. Se vocês querem saber aí sobre, um pouco mais sobre mim também, perguntem aí um pouco mais do equipamento que eu uso. Se vocês querem ver meu setup e tudo mais. Então, vamos lá. Terceiro pack aqui na tela, 7.500 coins. Vamos ver. Griezmann de novo na tela. Terceiro pack. Vamos ver se a gente tira alguém que preste aqui. Faz muito tempo que eu não abro o pack. E, cara, olha aí. É por isso que eu não abro o pack, velho. Eu estava guardando essas coins aqui minha pra abrir os packs aí do Team of the Season, que logo mais está pintando por aí. E aí eu vou investir um pouco nos packs sim. Vamos lá. Quarto pack. Igual aí na tela. Vamos ver. Até agora nada que presta. Nenhum jogador que vale a pena. E aí o Xandeus. Como não viria o Xandeus, né, velho? E aí, hein? Vamos lá. Continuar aqui. Howard na tela. Quinto pack. Quem sabe agora. Vamos lá. Vamos, Yei. Traz uma cartinha pra mim aí. Pode ser qualquer um desses times da semana. E aí veio o Keirio. Nossa, que que é isso, cara? Olha só esse pack. Sexto pack. Sexto pack, galera. Na tela. Taualaba. Esse cara, sempre que vem, dá muita sorte. E vamos ver agora se o Alaba traz aí alguma coisa que nos interesse. Vamos lá, Alaba. Traz aí. E aí veio o Foster. Goleirão. Bem bom o escolheiro também. Aqui o Jong também. Boa carta. Vou guardar ele no meu clube. Mas do resto, meu Deus, hein? Sétimo pack. Tá na tela o Messi. Vamos ver, Messi. Traz aí um... Sei lá, cara. Qualquer coisa que vier desse tipo da semana. Qualquer um mesmo. Qualquer porcaria. Qualquer informe. Sei lá, meu. Traz alguma coisa aí. Messi na tela. Tá demorando um pouco esse pack. O que será, hein? Tá demorando, tá demorando. Será que vai dar pau no jogo? Olha isso, cara. Que demora pra abrir esse pack. E agora, véi, vai vir aí, hein? Vamos lá. Demorou um pouquinho esse pack pra vir de novo. Esse cara que a gente acabou de tirar. E, véi, não. Não entendo, cara. Não entendo qual a lógica desses packs aqui no FIFA, véi. Olha só. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui, galera. Oitavo pack. Vamos aí. Tá acabando já. Faz tempo que eu não trazia pack opening pra vocês. E, meu, olha isso, cara. Quando eu traz pack opening é isso aqui. Eu não sei nem se vocês curtem ver pack opening. Então, deixa aqui os comentários também pra ver se vocês curtem pack opening. E aí veio o Davi Villa. Grande jogador também, mas... Nossa senhora. Nossa, o que é isso, cara? Ai, ai, ai. Vou nem falar nada. Vamos lá. Penúltimo pack. Hazard na tela. Tem que ser agora. Vamos lá. E aí? Eu tô até com as mãos pra cima aqui. Ó, vamos lá, cara. Tô botando aqui o controle até pra cima que vai vir. Tô sentindo que vai vir nesse pack. Vou até pular. Vamos pular. E aí, ó. Ó. Meu Deus, cara. Olha isso aqui. Icardi. Legal essa carta. Vou deixar aqui no meu clube. Do resto, nada que presta. Último pack. Tem que ser agora. Howard na tela. Ele já foi um dos caras que trouxe aí uma carta informe pra gente. Pra quem não se lembra, eu vou deixar aqui também na descrição. Que a gente tirou o Alba Meng. É muito tempo atrás. E foi com o Howard. Quem sabe agora. No último pack. Acabando aqui. A gente termina o vídeo. E bora pra outras coisas aqui. Porque pack open tá difícil. E aí, olha o que vem. Nada de bom, galera. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado demais desse pack open aqui no canal. Como eu disse pra vocês, a programação do canal a partir de hoje volta ao normal. Amanhã a gente já tem aí alguma coisa relacionada à Squad Builder. Eu não sei dizer ainda, mas eu tô com bastante coisa já preparada aqui. E editando esses vídeos hoje na correria pra trazer amanhã sem falta pra vocês. Beleza, galera? Então, deixa aquele seu like. Deixa aquele seu comentário também. Faça suas perguntas pra um episódio especial aí. Para os dois, dois mil e quinhentos inscritos. Ou a gente tá chegando até nos três mil inscritos. E seria bem legal da gente bater esse papo aqui. Ou expor um pouco mais da minha vida pra vocês também. Se é isso do interesse de vocês, é claro. Beleza, galera? Até o próximo vídeo, então. Um abraço e fui! Um abraço e fui!